É o endereço! OUÇAADA! Respeita ao pai! Que puta! Climpei esta merda! Climpei, caralho! Climpei! Climpei! Até vou ver! Que puta! Que puta! 30 minhas aqui para o pai! 30 minhas! Que bala! Que bala! Que bala! 10 minhas! 10 minhas! Olha lá! Olha lá! Que malta! F***! Parou! F***! Meu Deus doone de F*** esse puta de bots do caralho! Heouran! 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 Heau! ASPECT ME, OK? Você é uma BOX, man! PLAYED-E TOGETHER, man! Right? Yeah, yeah, whowl Shut up It's play together, Purple and me, ok? Você é tão f***ing player solos Uh... Pena op Pena op Pena op Um ladr, mano Um ladr noobs Jango É tão f***ing bot, mano Um ladr, mano I não me torna o f*** É ouro sem veneno E tanto sofrimento Que a vida me afortou Eu agradeço ao Senhor Pela dignidade Embora que achou que ele A derrota da verdade Era a humilhação de te encontrar Atrás da frase Se enganou Sou f*** do príncipe Dos incêndios Aquele que se o seu Inferno de se o seu Então não tem Nada que possa me parar Ou me deter A justiça do homem Por você Pra lá de piadosa foi Agora eu sei o quanto que marcou em mim Quase morri, pois bem, agora eu vou E seja como for, eu vou falar Porque pra nossa vitória, Nick, bate palmas Lembro-se do seu rosto feliz, sorrindo E as cartões da mão com carinho Em mim da princesa, meu céu, minha lua Por ti sou capaz de agarrar o sol com a ruína E nunca te esqueço, acho que te quero para sempre Pois você é minha Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quem será minha semana, fim de semana, no meu feriado Permete com o teu lado, uma desgarranhada Naquela parte que Jesus te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo CT, GO, PLANT A BOMB PLANT A BOMB, PLANT A BOMB GO, GO, PLANT A BOMB YOU ARE A BOT GO, STOPPED CT? He was gone GO, PLANT A BOMB, GRUINO You're so fucking stupid, man You are so bad, man You are a bot, man Oh my fucking god BOMB, GO, SITE BOMB, GO, SITE, MAN YOU ARE A BOT, MAN MAN, YOU ARE A BOT, MAN STOP, YOU ARE A BOT, MAN, YOU ARE A BOT UNEVIL TEN BOOSTED, MAN HE 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 SCREAM FFFFFFFFFFFF WHAT THE FUCK WHY NO GO MID NO GO Anda YOU ARE NO GO MAN in CRAFT MAN STOPPED LITERBAS GO MAN YOU FUCKIN BOT Hey do I have a rechts Now's the top of the post You're so mad, so mad I have to be mad This is what I can I have to cry now Don't forget it o guarda pra... AAAAAAAH! Caralho!